Vamos ao vivo agora falar de obras, vamos falar de investimentos, porque hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente conversar ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro, o Israel Espíndola já está com o prefeito e vocês estão onde hoje, Israel? Bom dia pra vocês! Bom dia, Ana, bom dia a todos, estou aqui na rua Elmano Soares, bem próximo da rodoviária São José, Santo André, porque está recebendo obras aí de recapiamento, bom, quinta-feira, já sabe, é dia de prestação de contas, já estou aqui com o prefeito Ângelo Guerreiro, muito bom dia, prefeito, mais uma quinta-feira pra gente prestar contas e agora é o recapiamento aqui desta parte da rua Elmano Soares, bom dia! Bom dia, Israel, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos internautas, desejar a todos uma excelente quinta-feira, realmente, Ana, iniciamos na manhã de hoje, já a parte da pintura da malha asfáltica, onde a nossa equipe daqui a pouco já vai iniciar aqui o recapiamento de dois quarteirões da Elmano Soares, a qual ela cruza a Baldomero Leituga, são alguns quarteirões que não estão em boas condições, a Domingo Rímoli também, então nós vamos fazermos aqui esses quarteirões pra poder proporcionar uma qualidade melhor de ir e vir e ao mesmo tempo a todos, independente, que moram aqui, mas que utilizam essa via, né, Ana? A equipe é a equipe própria do município de Três Lagoas, que está nesta obra, aqui mais conhecido como bairro São José, Santo André, próximo ao bairro Vila Viana, próximo à rodoviária, pra poder nós estarmos interligando aí e ficar novinho em Folha, Ana. Agora, prefeito, o senhor falou que essa já é a segunda etapa, explica pra gente como foi a primeira etapa e qual dessa primeira etapa favoreceu aqui essa rua Elmano Soares. Bom, a primeira etapa nós já pegamos uma parte aqui da Avenida Baldomero Leituga, uma outra parte de recapiamento que foi na gestão anterior, na nossa primeira gestão, que é a parte ali da rodoviária, que mais conhecida, a parte da Vila Nova, onde foi um projeto maior que envolveu Santo André, o Lapa, onde atendeu toda essa área aí dessa região e ficando esse outro lado pra segunda etapa agora. Então, como de fato, nós, nas nossas prestações de conta, nós sempre vem comentando, Israel e Ana, e a você, ouvinte, as etapas, que nós estamos trabalhando em várias etapas, né, por conta, ao mesmo tempo, tá atendendo uma boa parte, um momento, outro, em outro momento, e depois nós retornaremos novamente pra poder, assim, assistir e atender a um todo ao mesmo tempo. Tá certo, prefeito. Vamos já chamar a Ana, porque com certeza temos pergunta lá no estúdio. Ana? Exatamente. Eu gostaria de saber o valor do investimento nessa região, se o prefeito tem uma ideia, uma base, de quanto custa, né, pra fazer esses recapiamentos. A gente sabe que realmente tem muitas ruas aí precisando do recapiamento e é importante esse trabalho que a prefeitura tem feito, porque é o que o prefeito disse, não adianta só ir construindo, construindo, se você não dá manutenção, o prefeito constantemente tem falado sobre isso, e aí é uma região que tem um tráfego intenso, muitas casas, e realmente estava precisando. Tem um valor do investimento, prefeito, e a previsão pra concluir todas essas obras aí nessa região? Tem um valor do investimento, prefeito, e a previsão pra concluir todas essas obras aí nessa região? Nós compramos o CBOQ, e toda a nossa equipe trabalha. No fechamento da obra, nós fazemos o balanço de quantas toneladas foram aplicadas, né, hoje uma tonelada do CBOQ tá em torno aí de 500 mil reais, né, então nós fechamos e volta a dizer, né, nós temos uma economia que gera em torno de 55% até 48% em alguns locais, conforme a pavimentação ela está danificada, que nem nesse local, nós podemos observar que tem diversos buracos já com profundidade, então aonde consome um pouco a mais do material que é o CBOQ, né, mas eu garanto aí em torno, pra vocês terem uma ideia, hoje o quarteirão, quando é contratado, ele fica aí na casa de 70 reais o metro quadrado, né, até 75%, com a nossa equipe nós conseguimos fazer ela ir até 35% o metro quadrado, então nós gera uma economia muito grande, e isso nós estamos fazendo, estamos evoluindo, todos podem observar que a nossa equipe não para, e o ganho é muito grande pro município, é, na parte, quando nós falamos em recapiamento, nós estamos gerando uma economia muito grande, e não somente a parte que gera a economia, mas sim, proporciona uma qualidade de vida melhor a um todo, porque nós gera a economia, é, se você observar algumas vias, é, tem remendo um em cima do outro, e esses remendo, é, na época da chuva, você tampa ele num lugar, ele abre no outro, e esses buracos, eles nos custam também, é CBOQ, é mão de obra, é combustível, e com a parte do recapiamento, nós estamos dentro de uma tranquilidade, podemos dizer, aí, entre 5 anos, é, ou até mais, sem termos nenhuma despesa, nós contabilizarmos toda essa economia, ainda sobra dinheiro lá no final. Prefeito, você falou de equipes, hoje a equipe está aqui na Emano Soares, fazendo esse recapiamento, outras equipes, também, há outras frentes de serviço, também nessa quinta-feira? Temos, temos outra frente de trabalho, principalmente da nossa equipe, é, que está no Jardim Brasília, na parte da terraplanagem, então, aqui é uma, uma equipe da parte da massa, do CBOQ, a nossa outra equipe da parte da terraplanagem está trabalhando lá, nós estaremos, Ana, já em breve, agora, assinando ordem de serviço, ainda esse mês, é, no bairro Interlagos, que é onde é um volume maior, é, eu já havia anunciado, alguns dias atrás, então, no dia 18, já se inicia o recapiamento em diversas ruas do bairro Interlagos, porque está em situações, também, não muito boas, lá foi licitação, pelo volume ser grande, né, então, nós, também, já estamos aguardando a autorização da Caixa Econômica, por conta que é um convênio, a pavimentação, de uma boa parte do bairro São João, e do bairro Zucão, também, estamos aguardando a autorização da Caixa Econômica, para nós assinarmos, também, essa ordem de serviço, já está nos termos finais, também, o avançar cidade, viu, Ana? Com certeza, já tem diversas perguntas, por ser uma obra de grande porte, que são, são duas partes de dois canais, e, e, por, por um volume alto, então, ele requer algumas análises mais rigorosas, e, com isso, também, com certeza, é, estaremos dando ordem de serviço dessas drenagens, macro-drenagem, é, ainda esse ano. Certo, prefeito, Ana? Que maravilha, boa notícia, claro que sempre tem perguntas sobre isso, eu só quero deixar registrado aqui, o Arrozimeire Volpato, né, na sintonia, querendo saber quando vai asfaltar a Rua David Alexandria, no Jardim Alvorada, a Rica Maria diz, e sobre a Rua dos Maçons, com a Egiditomé, precisamos de reparo nela, com urgência, quando chove, fica intransitável, o Silvano Santos, prefeito, nosso bairro Parque São Carlos, atrás da escola, é, é, outros recadinhos aqui, também, vem do morador aqui, do Jardim Dourados, a Miria, né, ela pergunta, para o prefeito, quando vão ser inauguradas as praças, é, que foram construídas, né, por conta desses ventos, os tapumes ali, acabam derrubando as madeiras, e ela está dizendo que as crianças, precisam usufruir desses espaços, é, o outro morador, ele está perguntando, você tem previsão de obra para a Segunda Lagoa Maior, já mandou um recadinho para a gente, o Anderson Menezes também, enfim, é todo mundo querendo saber de obras e investimentos no seu bairro, mas é que eu falo sempre, né, gente, a gente precisa aguardar, ter um pouquinho de paciência, tem que se aguardar os processos licitatórios, como, por exemplo, essa questão das obras de macro-drenagem, que o prefeito tem falado constantemente, toda semana, é, tem que esperar agora, que os recursos estão sendo liberados, e assim que for liberado, tem que se aguardar a licitação hoje, inclusive eu vi no Diário Oficial, que já foi publicada a licitação para obras lá do parque, na Vila São João, para asfalto na Vila São João, enfim, são bairros que até então, né, não tinha asfalto, e agora, aos poucos, a gente vai vendo a cidade sendo beneficiada, contemplada com obras de asfalto, drenagem e recapeamento, que é muito importante, né, prefeito? E recapeamento que é muito importante, né, prefeito? É, realmente, Ana, e a todos os ouvintes, claro que o nosso tempo é limitado, não dá para responder a um todo, né, na verdade, iniciando ali pela Segunda Lagoa Maior, não tem obras nenhuma ali, é, programada, e até o então, nós estamos ainda mexendo num projeto, porque em torno da Lagoa, da Segunda Lagoa, não podemos construir nada, então é muito importante nós frisarmos isso, ali não tem projeto nenhum de construção, estamos trabalhando para poder, assim, diminuir, é, aquela, a área toda que foi, é, demarcada anteriormente, para ver o que é possível nós fazermos, né, Jardim Alvorada, como nós já havíamos comentado anteriormente, nós precisamos fazer um trecho, é, da Jari Mercante primeiro, né, constantemente a gente está respondendo essas perguntas, né, Ana? São Carlos, atrás da escola, é aonde está inserido, no Avançar Cidade, é, essa parte da, da drenagem, macro drenagem, aonde vai passar um canal, naquela região ali, as tubulações, então, São Carlos, é, só podemos pensarmos em, em questão de pavimentação, a partir do momento, quando passar essa drenagem, que vai sair ali, é, ela vai se iniciar no Itamaraty, para o outro lado aqui do, da, da, da Avenida Clodoaldo Garcia, né, então, é um trecho ali, entra a Rafael de Ar, ela se inicia ali, é, a Rua dos Maçons, eu não, eu não tenho conhecimento, eu gostaria que essa ouvinte pudesse, tá passando, é, alguns detalhes a mais, aí, junto à Secretaria de Infraestrutura, ou perante a nossa ouvidoria, que nós podemos, tá encaminhando, é, algum técnico lá, para poder olhar, o, o problema que ela está se referindo, então, nós temos diversas obras, para acontecer, claro que eu gostaria, de atender todos ao mesmo tempo, né, Ana e a cada um de vocês, ouvintes, mas somos limitados, por mais que a gente nos esforça, é impossível atender todos ao mesmo tempo, é como se fosse, eu vou dar um exemplo, aí, uma fila de, para as pessoas servirem, um almoço, uma janta, né, um cada vez, né, porque senão, não tem como atender todo ao mesmo tempo, mas, é, 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 a cada um de vocês, ouvintes, não somente o Guerreiro, mas como toda a nossa equipe, né, ela está trabalhando incansavelmente, para poder proporcionar, essa melhoria, a todos, nós, três laguenses. tá certo, tá certo, Ana? Exatamente, a gente quer agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro, semanalmente, a gente vai falando de obras, vai divulgando, na medida do possível, a gente vai fazendo as perguntas, os questionamentos dos moradores, até para não, não atrapalhar o investimento, né, as pessoas acabam confundindo, o prefeito fala de uma obra hoje, aí morador já pergunta de outra, então, aos poucos, a gente vai sanando essas dúvidas, e o prefeito vai anunciando obras, hoje, nesse caso, anunciando investimentos, no recapeamento, nessa região da rodoviária, né, uma região que faz parte do Vila Nova, São Jorge, essa região da cidade importante, tem bastantes ruas, necessitando realmente de reparos, e a gente quer agradecer ao prefeito, então, por essa entrevista nesta manhã, Isael. Sim, prefeito, então, por essa entrevista nesta manhã, Isael. Tá certo, prefeito, novamente, muito obrigado aí, por estar sempre concedendo aí, a gente, essa prestação de contas, e claro, também, comunicando outros bairros, que logo, logo, chegará aos investimentos, eu que agradeço, Isael, Ana, você ouvinte, a todos os nossos internautas, desejar a todos vocês, que tenha aí, um excelente quinta-feira, né, e um bom final de semana, e um bom feriado a todos, né, e aproveitar essa oportunidade, Ana, a todos os nossos ouvintes, é, mais uma vez, comunicar e alertar, nós temos diversas obras de pavimentação, e diversos maquinários, na pista, podemos notar que, enquanto nós estamos aqui, fazendo essa entrevista, tem, é, motociclista passando, veículos não respeitam a sinalização, e várias obras, ainda não está sendo, não foi concluída, a parte das sinalizações, no cruzamento, então, então, diariamente, constantemente, nós estamos comunicando, não, não, não cabe somente, a responsabilidade do poder público, a você, condutor, a você, motociclista, a você, ciclista, nós pedimos a colaboração, e a coerência, não somente, aonde nós estamos tendo obras, ou aonde já foi realizada a obra, e ainda não tem as sinalizações, adequadas, mas em todos os lugares da cidade, diminui a sua velocidade, presta mais atenção, no, ao cruzar as avenidas, ruas, nós estamos aqui, Ana, onde nós abrimos, é o canteiro da avenida, da avenida Elóis Chaves, Antônio Trajano, na Baldomero Leituga, um cruzamento perigoso, e, e nós sempre aqui, estamos alertando, aos nossos condutores, que a partir do momento, que você tomar, os seus devidos cuidados, é, é, diminuir a velocidade, nós estaremos, diminuindo os acidentes, no nosso município, isso é muito importante, cabe a cada um de nós, também fazermos a nossa parte, levanta um pouco mais cedo, não sai atrasado, tem pessoas que saem cinco minutos, tanto ao levantar pela manhã, aí, ao ir ao serviço, e após o almoço, também, sai mais adiantado, que você não precisa sair, aí, em oitenta por hora, nos cruzamentos, só a maior, a maioria das vezes, que nós observamos, os acidentes, são nesses horários, de pico, porque, levanta tarde, e sai atrasado, e já quer chegar no horário. Tá certo, prefeito, aí, dado o recado, então, prefeitura investindo na melhoria do asfalto, mas é preciso também, a conscientização dos nossos motoristas, motociclistas, e atenção pedestre.